O que houve com aquela coragem Que gritava em seu peito tão forte O que houve com aquela mensagem Que falava de amor Sem temor da morte Que se fez daquela esperança De dar vida a todos seus sonhos Que brilhava em seus olhos criança E hoje lamentam tristonhos Tanto era aquela vontade De cantar sua vitória Mas apenas ficou na saudade Aquela esperança de glória Pois a sua fraqueza egoísta E olhar indiferente Lhe tiraram a certeza de vista E fizeram você descontente Você cresce e conhece as verdades Da vida que o homem criou Esquece no tempo a vontade E se conforma com o que lhe sobrou É preciso manter Viva a chama de seu ideal E resistir Pois somente é feliz Aquele que sabe O caminho que deve seguir É preciso amar seu irmão E lutar contra o preconceito E lutar pra que a solidão Não se abrigue em seu peito É preciso buscar bem no fundo do olhar É preciso buscar bem no fundo do olhar Novamente o amor Que gritava a vontade do mundo Melhor que um dia sonhou Oh foot Eurer vencer Oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh